Salve Mitos Beleza, sejam bem vindos ao canal, bora ver mais um vídeo aqui bem brabo. Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e se você for hater, já sabe, vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem. É possível tirar o Races em TV4 sem levar danos? Será? Óbvio que sim, e eu já consegui tirar 5 danos em live e diversos outros streamers também. No passado, quando eu tinha lá pra 50 mil inscritos, foi quando surgiu o desafio NoHit, Levou o Hit e Reseta, que virou uma febre dos streamers de Resident Evil 4, como o Deus da Guerra, o Kaique, o Sub-Zero, Alienado, Caveira e eu também, e vários outros colegas que seria enorme. Mas, antes mesmo de todos esses streamers, eu já havia zerado Resident Evil 4 sem danos antes, porém foi em série episódios, há mais de 3 anos atrás, no ano de 2017, então eu não sou um dos primeiros do Brasil que zerou Resident Evil 4 sem danos no YouTube, se não for o primeiro. Porém, a febre de NoHit em lives foi algo diferente, muito mais desafiador, e nessa época, o desafio era zerar Resident Evil 4 de uma vez só em live, sem levar nenhum único dano, nem no Leon, nem na Ashley. E detalhe, não valia da retry e nem nada, mano. Tinha que passar tudo de primeira, se levasse dano, resetava do começo do game. Tava na ilha, levou dano no Krauser, reseta do começo do game. E tinha que ser numa live só também, pelo menos assim foi como eu fiz. E durante muitas tentativas, eu consegui, mano. Eu zerei Resident Evil 4 sem levar danos, do começo ao fim, em 6 horas de live, sem resetar nenhuma vez naquele dia. E eu acho que eu fui o quarto ou o terceiro a zerar sem danos no Brasil em live. E cara, eu juntei muitas estratégias, muitas que eu criei e outras que eu vi dos outros youtubers dos colegas, para zerar Resident Evil 4 sem levar danos. E viz mostrarei todas essas estratégias ao estilo de vídeos das experiências. Nessa série, eu já tentei zerar Resident Evil 4 só com granadas, só com Handicannels sem upgrades, só com Handicannels sem upgrade matando todo mundo, e também só com a TMP, que vocês podem conferir depois esses vídeos. E hoje farei a experiência no Hit, sem levar danos, a qual o objetivo vai ser mostrar todas as estratégias usadas em 3 vídeos. O primeiro vídeo vai ser esse, que é a parte da vila. Toda essa gameplay foi gravada em live na plataforma que tá aparecendo aí na tela. Então sem mais enrolações, bora para essa experiência. Vambora, vambora. Cara, consegui zerar Resident Evil 4 sem levar danos. Eu zerei. Pois bem, recentemente em live... Deixa eu dar um pause aqui. Eu zerei foi no ano passado de novo, no início desse ano, não lembro agora. Eu sei que, tipo, eu joguei o Resident Evil 4 Remake, né? Mas aí eu fui e joguei de novo o clássico pra poder relembrar, porque também é bom, tá ligado? E eu botei no profissional. Eu achei que, ah, consegui zerar tranquilo ali. Tranquilo entre aspas. É modo de dizer. O Resident Evil 4 Remake, que, pô, é difícil para um caramba. Quem jogou sabe, tá ligado? Então eu achei, ah, vai ser tranquilo. Agora que eu peguei a mãe aqui do Resident Evil 4 Remake aqui, que é difícil. Na minha opinião é mais difícil. Mano, eu me enganei, cara. Ainda é difícil o Resident Evil 4, tá ligado? Ainda mais que eu joguei, tipo, do início sem nenhuma arma, assim, tipo, que eu zerei. Eu não peguei um save salvo com as armas todas. Eu joguei, tipo, do início do zero. Mano, é difícil assim, cara. E, pô, o cara conseguiu passar sem... Eu não sei em qual que ele colocou, não sei se ele colocou no profissional, no normal, sei lá. Mas isso não importa, mano. Conseguir não levar dano o jogo todo e ainda em live, pô, menino. Quanto que esse cara não praticou? Depois de fazer no hit, eu consegui passar da vila sem danos. E de primeira ainda. Bravo. Então vamos conferir todas as estratégias que eu usei. Primeira regra primordial, obviamente, é proibido levar qualquer tipo de dano. Qualquer coisa que você levou ou que abaixou a sua vida, já era. Reseta o game do começo. Mas você em casa pode treinar no retrói também, não tem problema. E, claro, modo profissional. Você quer começar o game no modo profissional. Caraca, profissional. Como você tá vindo, mata os três corvos. Pebe o que tem na caixa. Nesse caso, nada. E mata o primeiro ganado, normalmente. Primeira dica de ouro. Tranquilo. Você não precisa usar a faca nessa experiência. Vai ser a no hit, não usa a faca nos ganados, cara. Vai ser muito menos chance de você dar um vacilo e levar um dano. Atira de longe na cabeça dele, chuta ele e só usa a faca quando estiver no chão. Não tente matar totalmente na faca, né? Atordoá-lo com a faca. Essa é a dica de ouro. 90% dos danos são danos idiotas de quando não prestamos atenção no que estamos fazendo. Acha que vai na faca de boa? Tá confiante? Aí, se você errar a facada, o ganado te dá uma machadada e pronto. Levou um dano. Isso pode ser lá na ilha e fazer você resetar o game todo do começo. E relaxa que bala de pistola não vai faltar nessa experiência. Não falta, cara. Pode gastar à vontade. Se não sair atirando pro céu, não vai faltar. É verdade importante. Mate o corvo da granada e pegue-a. Pois usaremos uma estratégia incrível de speedrun. Claro, libertar o doguinho, né, cara? Por favor, por favor. Deixa o seu like aí e se inscreva no canal quando nos ajudarmos na meta de 400 mil inscritos enquanto libertamos o querido doguinho. Deixa o seu like aí e se inscreva se você não é inscrito, cara. Já se inscreveu? Então bora continuar. Bora. Esses próximos ganados não apresentam nenhum perigo. Apenas machos usando a dica de ouro da faca. E obviamente pega todos os caixotes e ervas que você conseguir pegar. Por que pegar ervas numa run sem danos? Simples. Mais tarde eu te explico. Pega todas. Tá bom. E agora chegamos no centro da vila. Galera, o centro da vila, como é o começo do game, a estratégia que eu uso é das duas granadas de speedrun. Aonde chegamos aqui perto, nesses granados, usamos sete tiros de pistola para matar o granado da carriola. Beleza, matou ele, corre para dentro da casa, onde ativará a cutscene, apareceu a Doutor Salvador. E nesta hora, galera, vira um pouquinho para o lado, mira a granada um pouquinho para baixo e joga a granada nesta fenda. É, a granada do corvo. Aí você sobe imediatamente as escadas e pega a segunda granada explosiva. Volta lá para baixo. Espera a geral se juntar ali, joga a granada na cerca e pule a cerca durante a exposição da granada para que você não leve dano. E se der tudo certo, você passará a vila em segundos, rapidão. Quando você tem que resetar muitas vezes, a estratégia aqui é muito útil para você não ficar muito tempo aqui no centro da vila. Caraca, mano. Essa eu não sabia não, mano. Nossa. Mas caso você preferir, você pode só ficar comendo os granados. O cara literalmente passou em menos de um minuto na vila, mano. Caraca. Essa parte aí é muito chata, mano. Ainda mais no profissional. Durante mais ou menos uns 4 ou 5 minutos que o sino tocará automaticamente e você não levará danos. Mas, cara, se você for fazer live, faça essa estratégia porque você vai perder muito pouco tempo aqui no centro da vila e você vai resetar bastante nas primeiras vezes. Lembrando, a estratégia tem grande risco de você levar dano, dar algo errado e você levar dano. Mas, como é no começo da vila, tá tranquilo. É por isso que eu corro o risco aqui. Mano, isso daí não tem nenhum sentido, né? O cara ataca a granada ali na cerca, com todo mundo ali. Ele pula por cima da cerca onde tá a granada e explode e não pega nele, mano. Só no jogo mesmo, cara. Ótimo. Ai, cara, que muito lado, mano. Agora se você fizer a rapança dos itens, pegue todas as ervas, todas as balas, tudo que você consiga pegar. Quero entender o que ele vai fazer com essas ervas, mano. Corra como vento e morra como jumento. Uma estratégia que eu gosto muito, que eu chamo como esse nome, é que quando os ganados vêm para o Leon, eles correm, eles dão uma corridinha rápida, atira na perna dele, fazendo o Ocaíro com a cabeça virada pra você. E aí você atira na cabeça dele até ela explodir, mas que seja muito satisfatória de fazer e bem legal. Quando eu jogo no hit, eu sempre tenho o costume de matar geral. E eu gosto de matar a maioria desta forma. É um método bem seguro. Eu recomendo que você use e abuse dessa estratégia praticamente em risco zero. É, isso daí é realmente bem útil. E eles são os piores daqui da vila, velho. Cuidado com eles, não abre brechas. Se prepare bem para o Circuit Time Event da Pedra. Você não quer errar esse Circuit Time. Pegue os spinels. Aqui, não chegue muito perto. Tiro na barriga. Tiro na bomba. Repare que esse tiro explodiu tanto esse primeiro ganado quanto o ganado carequinha que estava atrás na casa. Muito bom, velho. Exploda esse também. Cuidado aqui, no cantinho da casa temos mais uma bomba. Sim, sim. Toda também. E tem um ganado com bomba bem aqui. Atira na bomba dele. É, essa daí está ligada, ligada. Pronto, matou todo mundo, já era. Pegue todos os itens, os tesouros. Entre na casa, mirando e atirando, sem esperar. A altura da base está certinho na altura da bomba. Uma dica aí. A partir daqui é só eu ir embora. Primeiro, mercador. Venda aqui as suas sete spinels. Ah, tá. Eu acho que provavelmente ele vai vender as ervas para o mercador. Então é isso. Você vai ter sete. Eu acho que a única... Eu compro uma leita maior, a TMP e o rifle de madeira. Mas muito provavelmente você não vai ter dinheiro para essas três coisas. Aí que entra as ervas. Caso você não saiba, galera, uma erva combinada das três cores vale 10 mil pesetas. É por isso que, mesmo nesse Nohite, eu pego as ervas. Agora entendi. Não para usar que nem um monar. Esqueci desse detalhe. Sim, para vender. Pode vender todas as ervas que você tenha, as combinadas inclusive. E venda também as ervas vermelhas com verde. Deixando somente uma vermelha com verde no inventário. Para combinar com a próxima amarela que vier. Que inclusive está por esse mapa. A estratégia primordial aqui é fazer com que os ganados se matem com as bombas. Os ganados das bombas serão nossos maiores aliados. Aqui você vai ter o maior cuidado com ganados do machado. Derrubando-os antes que eles possam te atirar o machado. E esperando os caras da dinamite matá-los. Pois bem, é isso que você vai fazer. Repetir esse processo até que todos os ganados da dinamite estejam mortos. E em um dado momento nascerá ganados lá em cima. Onde eu atiro no barril para explodir a maioria deles bem longe ali. Então é meio difícil tirar o barril, mas tem de fazer isso. É da hora. Quando você ver que a barra estiver limpa, corra o mais rápido possível. Lá para cima. Subindo a rampa aqui. Quebrando esses dois barris. E pegando a metade do medalhão que precisamos. E agora desta, nesta plataforma. Onde em frente a você terá um ganado. Lula é lançador de dinamite. Os ganados que te seguiram estarão pulando lá de cima. Se você tiver azar, eles vão cair aonde você está. Você tem que estar pronto com a shotgun para lançá-los para baixo. Caraca, mané. Aqui você tem que descer algumas vezes. No tempo da dinamite para não levar dano. Para que spawne alguns ganados e eles comecem a vir. Também aproveite e pegue os drops. E quando subir, você tem que ficar de costas para ele. Para eles não tacarem o machado em você. E deixar que o Lula mate todos eles com a dinamite. Só no PC com o mouse você consegue virar a câmera desse jeito. Então, isso aí é do PC. Dá num certo momento que não tiver vindo mais nenhum ganado. Mate o Lula. E esse daí. Com o rifle. Assim virá com os últimos ganados. Rapaz. Esse daí dá uma cadeia. Dá uma merda. Explica essa parada aí, mano. Eu entendi, mano. Tem uns acércitos aí que vai, mano. E quando todos morrerem. E não tiver vindo mais nenhum. Agora é só você matar o Lula com sua própria dinamite. Se você der sorte, o carinha lá de cima também morrerá no tiro da dinamite. Caso não, você mate ele comigo. E pronto. A música deverá acabar e tudo estará tranquilo. Dá a rapança dos itens. Pega a erva amarela e todos os outros itens desse mapa. Não, o cara faz a limpa, mano. Dos primeiros três ganados dessa parte, é recomendável você chamar um de cada vez e matá-los antes da porta. Espera eles virem até você e matá-los. Quando chega a hora do cara que taca o machado, mate-o sem dó. Já para evitar tudo. Essa parte é muito cuidado. Atire na dinamite na hora certa para matar todos aqui. Agora tenha cuidado com todas as armadilhas. Fique de longe esperando que vira dois ganados. Um Lula com um garfo e um cara com a foice que taca ela, tá? Tenha muito mais cuidado com o cara da foice ainda. A dica aqui é fique longe da porta e espere os dois abrirem a porta e virem até você. Não vá lá e tente abrir a porta achando que eles estão longe, pois eu já levei várias vezes dano dessa forma. Espere eles chegarem até você. Vai tomar banho para ficar limpinho. Depois de pegar todos os itens na casa do Vitores, é hora de passar para o Doutor Salvador. Não, isso daí eu faço também. Isso daí eu sempre faço também nessa parte. Tá, 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 tá. Porque ele é o mais perigoso. Aí o Doutor Salvador vai beitando os ataques dele, atira na cabeça da pistola e chuta ele da facadas até ele morrer. É o jeito mais seguro de matar o Doutor Salvador. Não invente de ir na faca. Logo, logo, ele morre. Pô, mané? Vale um rubi. Haja paciência, hein? E morra como um cimento. E aqui eu uso uma flecha e saio correndo e nem mato esses quatro ganados, tranquilo. Voltando ao centro da vila, não precisa matar ninguém. Apenas dê a volta pelas casinhas aqui e vai embora. Galera, nessa experiência, é interessante ter o máximo de dinheiro possível. Então pegue todos os tesouros do game. Para o vídeo não ficar tão longo, eu não vou mostrar mais eu pegando tesouros ou caixotes. Somente as estratégias mesmo, beleza? Uhum. Sempre se lembre de vender as suas ervas combinadas toda vez que o mercador aparecer para liberar espaço do inventário. Claro. Corra como o vento e morra como um sacramento. Padum! Caso queira, pegue todos os medalhões, pois vai te render uma puncher que você pode vender no mercador, se não me engano, por 12 mil. E stones. Ah. A que você pode fazer simplesmente o grano da bomba, matar ele com todo mundo junto. Caraca, mano. Morrão, mano. Mano, borraço mesmo. Fácil. Desses ganados, tenha maior cuidado com o que lança o machado. O resto é até de boa matar. Mas o que lança o machado é que você tem que ter cuidado. Tuf. Ah, galera. Tenha cuidado também com a cobra, tá? Ah, é. Essa daí é a cobra, é. Eu levei dano na cobra aqui em live, na época que eu fazia a live de no hit. Cuidado. Lembre-se dela. Eita. Aqui eu gosto de jogar uma essendiária nos corvos para conseguir uma grana a mais e uma grana da flecha a mais. Afinal, a grana da flecha é mais valiosa do que incendiária. Ah, sobrou o corvo. Se você acertar no meio certinho, mata todos. Aproveita e vou nesse mercador para vender a pistola, abrindo espaço no inventário. Por enquanto, vou usando a TMP até comprar a Black Tail lá na frente. Depois de passar da pedra nesse mapa, eu basicamente faço uma speedrun. Só pego essa granada explosiva, explodo as bombas, corro os granados, pego o tesouro aqui que é o cachimbo e vou embora, cara. Nunca peguei esse cachimbo, nem sabia que tinha. A área do Deolago. Não precisa perder tempo aqui. Cara, o Deolago, no Nohite, ele é um dos maiores perigos porque ele pode dar um RNG aleatório que faça com que ele seja quase que imprevisível. Mas porém a chance de ele dar um RNG bom é muito grande, que é quando ele não afunda e vai para longe logo de cara. Que é esse que está aí na tela. Você tem que aprender a fazer esses movimentos aí. Eu dei sorte e nessa run peguei o RNG perfeito dele. Eu vou deixar aí na íntegra para você que quer aprender. Nessa parte, se o Deolago sumir e for para longe, é um RNG ruim. Ele não sumiu e foi para longe e pronto. Então todos os movimentos dele são previsíveis. Ele sempre vai repetir o mesmo padrão. Então aproveite o máximo de brechas possíveis para dar arpões nele para derrotá-lo o mais rápido possível e minimizar a chance de danos. Aqui também ele pode mergulhar, mas não mergulhou de novo. O RNG é perfeito. Se ele não mergulhar, ele fica totalmente previsível. Pô, mano, haja paciência para fazer isso tudo aí. Agora sim mergulhou. Quando eu falo mergulhar, é disso que eu estou falando. Quando ele mergulha e vai para longe. Dica, se você usa o controle, use o D-pad. Não fica girando, fica parado com o Leon porque o do lago sempre vai aparecer em algum dos lados. Sim, sim. O primeiro arpão tem que estar mirado bem no alto. Uau. Eita. E morreu. Pô, morreu rápido, hein. Mas veja o exemplo de RNG ruim que eu peguei em uma live esses dias. Joguei um spray fora, velho. RNG ruim é esse daqui, vou tentar fazer sem danos. Vamos ver. Hum. Putz. Olha só. O que é isso? O que RNG é esse, velho? Caraca, mãe. Está vendo? Por isso que leva dano quando ele faz isso daí. Por diversas vezes eu quase tomei dano. Eita. Olha, mano. O do lago fica loucão, cara. Olha, olha aí. Aí fica tipo... É meio que na sorte quando você pega RNG ruim assim. Ai. Quase. Nossa. Viu que loucura? Por isso que o do lago é no no hit é fo... É foia. Ai. Não teve dano. Eita, poxa. Ainda bem que não era leve de no hit. Cara, eu estava com o controle pulado e o barco não foi. Tipo, não obedeceu. Olha os bagulhos que não tem como você prever. O que é isso? Não é isso? Tudo bugado, velho. Esse com certeza foi o pior RNG que eu peguei em tempos no Deu Lago. Agora, estando de noite, a primeira coisa que eu faço é voltar no mercador para pegar os itens que temos aqui. Pegue todos os tesouros, etc. Mas abrindo um adendo as balas de rifle. É uma das balas mais importantes que você tem que guardar, principalmente, lá para a ilha. Então, sempre pegue todas. E nesse mercador, se você tiver pego todos os medalhões, você já pode comprar a Punisher e vendê-la de volta para o mercador. Eu, particularmente, não uso a Punisher nessa run. Claro que você pode adaptar as armas que vocês gostam as suas estratégias de no hit aí. Até a MP, eu vou ficar com ela até o final. Então, eu upo o Firepower dela sempre e procuro sempre um par a capacidade quando tiver com poucas balas no pente para ganhar balas do mercador. Não se esqueça dessas dicas, hein? Legal. Primeiro, Plagudo. Eu tento sempre dar um redshall de duplo nos dois ganados aqui. É. Ganado fraquinho, isso. Aqui, depois de ativar a alavanca, quando você voltar, todos os ganados virão e você recuará. Eu faço isso. Isso daí eu faço. Mano, precisa nem falar nada. Quando o ganado pula, se você atirar nele no momento que ele pulou, você joga ele para o outro lado do rio. Outro lado da caixa. Faz nem sentido. Isso daí eu faço. Então, você pode fazer isso aí. Eu faço isso. Leite da física e perfeito funcionamento. Isso eu faço, isso eu faço. Mais um, Mercador. Aproveite para ver o que você tem que upar. Se tem capacidade para tunar, ervas para vender, pois agora iremos enfrentar o primeiro El Gigante. Precisamos estar preparados. Caso você queira uma facilidade contra esse Gigante, tune o Firepower da Shotgun. E lá vamos nós. Aqui no Gigante vamos usar duas granadas. Eu usei duas explosivas, mas recomendo você usar uma explosiva e uma Flash logo em seguida, que ele também se atordoa. E aqui que está o macete. Você tem que conseguir dar dois tiros de Shotgun na plaga dele e ainda ter tempo para subir nas costas dele com a faca. Isso só é possível se você der esses dois tiros muito rápidos e o macete está aqui. Se estiver jogando no controle, use o analógico para cima e o D-pad para cima ao mesmo tempo que o Leon subirá a mira muito mais rápido. Você tem que fazer isso, senão não vai dar certo. E cara, depois de subir nele vai aparecer o comando A ou X do Xbox ou no Playstation quadrado ou X. Você tem que acertar o certo e rápido, senão o Leon vai dar facadas lentas. Ou então você levará dano caso erre o botão. Ele tem que dar as facadas mais rápidas possíveis para o Eu Gigante morrer. Se você não tiver confiante, então você deverá upar a Shotgun para precisar de menos facadas na plaga, gastando dinheiro a mais aí. Dando tudo certo, ele morrerá de primeira. É assim que derrotamos o primeiro Gigante. Claro que tem outras estratégias como a que usa três granadas para matar, porém essa é mais difícil de executar. Mas se você souber executar, é menos chances de levar danos. Começa daí que eu mostrei no vídeo 11 estratégias incríveis de Speedrun, caso queira ver depois. Mano, isso é bizarro, cara. E agora na igreja de noite, aqui tem os comidos, os cachorros. Mano, simplesmente passa direto deles sem olhar de frente com eles. Assim eles não conseguirão te dar danos. É só você não correr de frente com eles. Sempre corra meio de lado. Tranquilo. Pega todos os itens, faça o puzzle e salve a Ashley. Aqui atira no carrinho para destruir os ganados e matar o máximo deles. Essa parte com a Ashley aí que é brava. Comerá como um jumento. Dei sorte porque esse cara na maioria das vezes nasce plato. Volte para dentro da igreja por sua própria conta e risco. Aqui tem dois arqueiros, inclusive são os primeiros cultistas que vemos que é possível ver em todo o game. Um dropa 5 mil e outro dropa bala de pistola. Outro mercador vende ervas, túnel que tem que tonar e é isso aí. E agora estamos no centro da vila de noite, um dos lugares que dá mais medo nesse jogo. Tava com uma bala de rifle então eu atirei nesse ganado, tive sorte que nasceu plaga e voltei no mercador para tunar para ganhar as balas de rifle de volta. Tô indo, Ashley. Cara, aqui na vila de noite nós temos alguns ganados espalhados pelo mapa. Depois de matar aquele ganado eu recomendo que você suba aqui e deixe a Ashley aqui em cima para não ter nenhum perigo dos ganados pegarem ela. Beleza. Vindo por trás nesse celeiro aqui há um lula. A estratégia que morreu como vento e morreu como jumento é a melhor, cara. Eu tive sorte que ele não nasceu plaga. Esse lula quase sempre nasce plaga. Também vai ter uma tia bem ali no cantinho. Caraca, essa parte é mergonha pra caraca, essa nunca nasce plaga. Um ar de terror. O outro safadinho está bem ali no escuro. Dá um tirinho nele que ele vai vir até você e aí você o mate. Esse nasceu plaga. Essa tia do corredor assopra fogo então é só você tirar nela que ela vai se queimar. Ela se queima. E agora os três ganados que restam no corredor mano, só mate eles com as estratégias aí que eu já mostrei. Pronto, esses são todos os ganados que temos aqui. Agora você pode pegar todos os itens dessa vila que os itens resetam e aí chamar a Ashley e ir embora. Cuidado claro com as armadilhas, óbvio. Fazenda de noite. Esconda a Ashley. Chama a atenção do primeiro ganado e mate-o. Atraia ele pra cá para os outros não ouvirem. Agora tire naquele ganadinho ali na janela. Vai vir ele e uma tia que joga o machado. Cuidado com ela. Mate os dois. Uh, que... Caraca! Agora chama a atenção daqueles que estão ali na frente. O lula sempre assopra o fogo. Esse ganado aí não, então cuidado com ele. Agora aqui eu opto por usar o rifle porque aqueles dois ganados ali são de machados e eles jogam o machado se você chegar perto deles. Então, mano, usa o rifle mesmo porque se você chegar lá com dois ganados de machado pode dar merda. E mate esse último também no rifle e tá tranquilo. Pronto, esse é o último ganado. Agora você pode chamar a Ashley e pegar todos os itens desse mapa. Tenha cuidado com as armadilhas e ir embora. Agora a cabana. Putz, a cabana... Mano... Essa live que eu gravei eu esqueci. Essa da cabana, meu irmão. E bora pra cabana. Aqui, galera, nós vamos usar só a shotgun. Vamos ficar aqui na ponta da escada, galera, com a shotgun atirando na barriga dos ganados. Não na cabeça. Na barriga. Porque se atirarmos na cabeça dos ganados, tem a chance deles nascer em pladas e continuarem correndo e irem para trás de nós. Como quase aconteceu aí. Olha aí a você. Já levei mais de um dano aqui por causa disso. Atira na barriga mesmo. Cara, é muito tentador não atirar na cabeça. Mas, cara, não atire na cabeça. Melhor gastar umas balas a mais do que levar dummies a essa altura, não é mesmo? E, galera, o grande problema aqui está na hora de recarregar a arma. Você tem que estar de olho no número de balas no pente, cara. Quando você ver uma brecha, recarregue. Mas tome cuidado porque durante o recarregamento é o único momento em que você está vulnerável aqui. Caso você queira mais facilidade, up a velocidade de reload e a capacidade de balas para recarregar menos aqui na cabana. E, cara, é isso aí. Você tem que ficar aqui, mano, e torcer para acabar o mais rápido possível. Vai chegar uma hora que o Luiz vai querer subir. E nessa hora é a hora mais perigosa. Quando ele subir, aí vai depender do RNG. Pode demorar um pouco para a cabana acabar. E durante esse tempo vai ter alguns ganados te rodeando ali querendo subir pelas escadas com plagas. Então você tem que ter muito cuidado aqui e muita atenção. Mas depois de um tempo, GG, a cabana acaba e você vai ficar muito feliz. Se você der sorte, mano, vai ter vez que a cabana vai acabar com você ainda lá na escada. Tem vez que acontece isso. Aí é muito bom. Aí. Muito bom, muito bom, muito bom. Agora, qual caminho eu escolher? No Nohite, eu vou no caminho sempre da direita. O caminho das Belas Fistas está cheio de ganado. É muito mais fácil levar dano. Vai pelo caminho do gigante. Inclusive, eu faço a mesma estratégia do primeiro gigante e mato ele. Por que dropa dinheiro? Então, acho que vale a pena. Pô, eu não mato não, mano. Eu deixo ele para trás. Pegue todos, então. A chave que vai. É mais com a filha da mãe da Ashley. Outro mercador. Faça o que tem que fazer nele. Não se esqueça das balas de rifle nessa cabaninha. Bala de rifle são preciosas, mano. Você pode também pegar na volta caso não tenha espaço. O teleférico é simples, mano. Usa TMP com estoque e atira os ganados bem ao longe antes que eles possam ter qualquer chance de lançar os machados em vocês. Pelo amor de Deus. Oh, mira bom, hein? Ok, né? Caso queira, venha aqui para pegar o tesouro. Suba rápido aqui por esse ganado nulo aqui. Ele começa a andar, tá? Se você enrolar ele vai estar bem na ponta da escada e vai te dar dano. Eu já levei esse dano. Falo isso por experiência. O último mercador da vila é esse daí. Pode passar reto dele. Pega os itens na volta. E agora, galera, finalmente Bitores Mendes, o chefe final da vila. E consequentemente, desse vídeo também. Cara, antes de entrar aqui já equipe uma granada incendiária. Precisamos de quatro delas para derrotar o Bitores Mendes. Então tenha certeza de ter quatro no inventário. Você vai ter porque granada incendiária não foi usada nenhuma vez até aqui. Não é necessário usar granadas. Você tem que ter no mínimo três granadas incendiárias para o Bitores Mendes aqui. Então bora lá. Joga uma direto, vai pegar nele, espera ele se levantar para jogar a próxima. Senão não vai funcionar. Tem que dar um tempo e ter as duas granadas. Assim ele já vai entrar na sua segunda fase. Joga direto outra granada. Mano, e aqui você vai jogar a granada bem no fogo ali para pegar o barril ao mesmo tempo que pega o Bitores. Ele vai levar o dano do barril e da granada ao mesmo tempo e morrerá facilmente. Tranquilo, cara. Mano, nossa, que tranquilo. Agora pega o olho dele, pega todos os itens aqui no cenário e aqui no cenário, galera, nós temos uma granada incendiária. Então por isso que você tem que ter no mínimo três granadas. Pois aí você pode usar uma granada incendiária do ambiente. Pois bem, agora voltando para esta porta usando o olho do Bitores, chegamos ao caminho do castelo. Ande até o caminhão vir, fique parado. Não precisa dar passos para trás. Ele matará os três granadas. Dá um headshot nele com a TMP com estoque, tranquilão. E aí espera ele bater. Mano, e aqui tem um segredo. Se você andar, aparece vários granados. Então o que você faz? Banda de costas. Banda de costas para esta porta. Pois assim o game, inteligentemente, não deixará os granados nascer e na cara dura na sua frente. Você ganhará tempo. Até mesmo pegar os barris aqui. No momento que você ficar de costas, eles vão aparecer então. Mas já estão muito longe para alcançar vocês. Então somente chegar perto da ponte para tocar a cutscene, aonde acabará o capítulo. E iremos agora para o castelo. Que será demonstrado como passar sem danos na próxima parte desse vídeo aqui. A experiência no hit. Então galera, se você curtiu, se inscreva aqui no canal para ajudar na meta de 400 mil inscritos que está logo aí. Vai, faz isso daí. Deixa o seu like aí, meu querido. E sua inscrição. E também ajude a compartilhar esse vídeo de como passar a gente ativa o 4 sem danos em um vídeo rápido de 20 e poucos minutos de como passar a vila inteira sem danos. Dicas valiosas aí para você que quer cumprir esse desafio. E galera, se você quiser saber cada parte especificamente, eu fiz uma série chamada Rei 4 sem danos, onde eu ensino todas as estratégias em uma série de vários episódios. Porém, jogando mesmo. Uma série bem longa. E já faz uns dois anos que eu a produzi. Então está aqui no card essa série, caso você queira ver alguma parte que você ficou em dúvida de como eu passo exatamente. Porque nesse vídeo foi tudo resumido, né? Um agradecimento especial aos meus apoiadores do canal, subs e membros aqui do canal. Siga-me também na roxinha que está aí na tela e nas redes sociais. Especialmente no Instagram. Pretendo ser mais ativo por lá. Então siga lá. O cara se quer ser um apoiador também está aparecendo aí na tela. Mas até falando e se despedindo. Então até o próximo vídeo. Beleza? Falou e é nóis. Até mais. Bom, tá aí, gente. Esse daí foi um dos vídeos que foi doado lá na live que eu tenho aqui na roxinha. O link também do meu canal lá na roxinha está aí na descrição caso queiram me seguir lá. Fica aí embaixo, me segue lá também porque as lives são muito boas, tá? A gente está sempre vendo coisas lá e tal. E, mano, Resident Evil 4 querendo ou não é o meu jogo favorito ainda também. Só que, mano, ele é o segundo agora porque o God of War 4 é o meu favorito agora, tá ligado? Mas, mano, ele tem um lugar especial no meu coração em Resident Evil 4 porque, mano, eu joguei ele na época que tinha lan house perto da minha casa, da antiga casa. E eu não estou falando nem de São Gonçalves eu estou falando do Rio de Janeiro mesmo quando eu morava com meus pais, tá ligado? Perto da casa dos meus pais tinha uma lan house e eu ia lá para poder jogar eu sempre pagava lá os 1 real que, poxa, era dinheiro na época e tal. E dava para jogar ali quase uma hora, né? Então, eu sempre ia lá deixava salvo na parte lá e eu não conseguia zerar tudo no dia, claro, mas eu ia lá sempre para jogar o Resident Evil 4. Foi ali que eu conheci Resident Evil 4. Mano, eu, quando eu zerei pela primeira vez eu fiquei muito contente mas com muita dificuldade também que eu consegui chegar nessa fase de zerar, tá ligado? Agora, isso aqui, irmão, isso aí, o cara tem que ter uma paciência que eu vou te contar porque quantas vezes esse cara não deve ter errado para conseguir não levar nenhum dano até o final. Mano, é sinistro, o cara tem que ter paciência para isso, na moral. Bom, é isso, a gente já vai ficando por aqui, eu vou deixar o link aí do Master Reset na descrição do vídeo e se vocês quiserem mais algum vídeo dele deixe nos comentários para a gente poder ver juntos, tá bom? Eu vou ficando por aqui, só aguardem mais vídeos, até a próxima e valeu! tchau, tchau, tchau.